Amém? Quem crê que é livre aqui de tudo que é errado em nome de Jesus? Vamos aplaudir o nosso rei que ele merece? Venha assim nas palmas, ó. Você é livre de toda dor, de todo mal, de todo sofrimento em nome de Jesus. Aleluia! Eu quero ouvir você cantando comigo. Ah, estou livre! E eu sou livre, e eu sou livre, e eu sou livre, pois Jesus me libertou. E eu sou livre, e foi no Calvário que ele se entregou, por isso eu sou livre. Canta você, ó! E eu sou livre, e eu sou livre, e eu sou livre, e eu sou livre, pois Jesus me libertou. E eu sou livre, e eu sou livre, e foi no Calvário que ele se entregou, por isso eu sou livre. Olha só! Cante você também com fé e amor, você está livre de toda dor. Quem no Filho de Deus confia, deve confessar com muita alegria. Que mil cairão ao seu lado, dez mil a sua direita. Olha só! Mas você não será atingido, porque Jesus já lhe deu proteção. O fogo santo que Jesus lhe concedeu, entrará em ação queimando sem compaixão. Pois a sua vida o inimigo foi queimado e já perdeu. Eu sou livre, e eu sou livre, e eu sou livre. Depois Jesus me libertou, e eu sou livre, e foi no Calvário, foi no Calvário que ele se entregou. Por isso eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Mas você não será atingido, porque Jesus já lhe deu proteção. O fogo santo que Jesus lhe concedeu Entrará em santo queimando sem compaixão Pois a sua vida o inimigo foi queimado e já perdeu Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre pois Jesus me metou Eu sou livre E foi no calvário Foi no calvário que Ele se pegou Por isso eu sou livre Vamos aí, Guilherme! Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre pois Jesus me metou Eu sou livre E foi no calvário que Ele se pegou Eu quero ouvir sua igreja cantando Eu sou livre Eu sou livre Eu estou livre Eu sou livre Eu sou livre Porque Jesus me permitou Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Joga sua mão lá em cima Eu sou livre E foi no Calvário Foi no Calvário Calvário Vamos à volta Jesus vem forte Você é livre meu irmão Aleluia Deus abençoe